No alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Viva meu padrinho, viva meu padrinho, Cissurumã! Eu todos os anos, setembro, novembro, vou ao Juazeiro. Alegre e contente, seguindo na frente, sou mais um Romeu. Vou ver meu padrinho, de bucho cheio, com barriga vazia. Ele é o meu pai, ele é o meu santo, é minha alegria. Vocês, olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Viva meu padrinho, viva meu padrinho, Cissurumã! Viva meu padrinho, viva também, Frei Damião! Viva meu padrinho, viva meu padrinho, Cissurumã! Quero as mãos pra cima! Viva meu padrinho, viva também, Frei Damião! Comigo! Todos os anos, setembro, novembro, vou ao Juazeiro. Tá se ouvindo? Alegre e contente, sorrindo na frente, sou mais um Romeu. Ó a identidade do Romeu, o chapéu! Vou ver meu padrinho, de bucho cheio, com barriga vazia. Ele é o meu pai, ele é o meu santo, é minha alegria. Olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Canto em vocês, olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha para todo o Carirei, todo o Nordeste, continue prosperando nas vossas orações, nos nossos corações, o desejo da vinda do Espírito Santo, para controlar e adular tanta violência, tanto ódio, tanta ganância, tanta destruição do nosso meio ambiente, da nossa fé, da verdadeira fé, da verdadeira fraternidade. Os que estão no poder, os que mandam, são os mais insensíveis. Os que estão sofrendo, não tem capacidade de se organizar, meu padrinho, em ajudar. Olhar para os humildes, proteger os humildes, dar aquela oração de desabafo, como fez Nossa Senhora. Toravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque olhou para a humildade da sua serva. E quanto mais, Romero do Nordeste, quanto mais nós fomos pequenos, nós fomos frágeis, mais Deus fará de nós maravilhas, como fez com Nossa Senhora. Olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, o Padi não tá morto. Olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, o Padi não tá morto. Olha lá, oh, 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 oh. Olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, Padre não tá morto.